Pilotagem Consciente Pilotagem E um piloto não consciente Luz Lula Molusco, olha o que eu faço com os pés Deixamos alguns exemplos, certo? Pressão dos pneus Antes mesmo de pensar em pilotar, o piloto de barco consciente sempre calibra os pneus corretamente Mas esse piloto não liga para os cuidados que o fazem Cinto de segurança Como demonstrado, este piloto tem consciência de que deve usar o cinto para evitar se machucar seriamente em casos de colisão Pare Notem como ele para suavemente no sinal fechado Mas esse piloto que não é consciente Bom, ao menos ele está usando o cinto Ajustando os espelhos O que está fazendo o piloto consciente? Você adivinhou Ele está ajustando o espelho antes de começar a pilotar Ao contrário deste piloto degenerado Ah, perfeito Cuidado com o espelho, idiota Espelho? Ah, agora eu me lembrei e ainda não ajustei este aqui Ah, eu não consigo ver Ah, ah Ah, 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 ah Finalmente, o mais importante Um piloto consciente sempre presta atenção ao seu redor e evita se distrair Vejam como os olhos deste piloto estão fizes no caminho E aqui temos o exemplo clássico de um piloto que se distrai com a rua e com a segurança Mão única Ah, idiota! Tocorro, piloto maluco! Tudo bem, como vai? O Bob Esponcha quer dizer Um piloto não consciente Mostra desprezo pelos companheiros de pilotagem E pela lei Oi, Lula Bolusco Oi, senhora Puffy Parece que se esqueceram da pilotagem consciente Tééééé